Fala pessoal, seja muito bem vindo ao nosso canal Simplifique na Construção hoje quero mostrar para vocês aqui como que é uma parede de ICF preparada para concretagem a gente estamos aqui hoje preparado para fazer uma concretagem eu quero mostrar para vocês como que é que a gente faz para esse tipo de estravamento como que a gente faz as vedações e eu queria que vocês prestassem muita atenção nesse vídeo porque esse vídeo aqui é uma aula, então fique atento no vídeo não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de nos seguir lá no Instagram no Instagram todos os dias nós temos histórias lá, nós temos conteúdo para vocês aqui são paredes de ICF que a gente está utilizando aqui, são os blocos da Axe Brasil e eu vou mostrar para vocês como que a gente faz os travamentos para não ter problema na hora da concretagem vem comigo olha só pessoal, aqui é a frente da obra aqui nós temos a parede lateral da garagem, aqui vai ser uma garagem olha só, ali tudo certinho e aqui eu quero mostrar para vocês que esses dois pilares aqui eles vão subir mais ou menos uns 8 metros de altura então, olha como que é feito o travamento desses pilares isso aqui é desenvolvido por nós aqui da nossa obra então, olha só, quando você vai encher um pilar como esse, que é um bloco inteiro praticamente, então você tem que fazer esses travamentos aqui nas emendas além desse, que vai aguentar o concreto aqui, você tem que pegar daquela madeira nessa outra aqui, fazer os travamentos nas emendas de cada bloco para ele não romper aqui na hora da concretagem, tá? então, a gente faz esses esforços para isso não acontecer, tá vendo? é um pilar que vai ser concretado de uma única só vez, olha então aqui, depois vocês vão ver como que ele vai ficar, olha travamento no pé embaixo e olha só como que a gente faz isso aqui é um segredo, olha lá, tá vendo? todas as emendas do bloco a gente amarra para poder não romper ali então aqui, tudo que vocês estão vendo está travado travamentos aqui, as portas olha como que é feito o travamento primeira filiada primeira filiada dois dois amarrações aqui então a gente pega dois conectores dois no mínimo e um na madeira olha só e aí vocês estão vendo que está toda travada aí aqui tem outro detalhe a espuma expansiva aonde estiver com a por exemplo, com a brechinha um pouco mais mais larga que você vê que vaza aí é necessário utilizar a espuma expansiva aquele ali que vocês estão vendo para baixo não necessita de espuma expansiva, tá vendo? mas aqui a gente viu necessidade então a gente fez a vedação, tá vendo? aonde a gente vê necessidade que vai vazar a gente veda e aqui a outra porta os cantos aqui é um é um contra em T nesse caso aqui então a gente faz o reforço dos lados em L para poder prender esse bloco com esse né isso daí já fica preso aqui nos fechamentos né nos fechamentos a gente utiliza essas madeiras embaixo e eu faço esse travamento aqui ó que vocês estão vendo esses travamentos é para o bloco não sair da madeira não sair na hora da concretagem da madeira aqui a janela é assim é porta também e agora vamos ver aqui outra aqui por exemplo ó desse lado a gente tem escora então as nossas escoras aqui elas já servem como andames né aqui a gente vai organizar as madeiras ainda para para a gente ficar ali em cima para fazer a concretagem vai ser uma concretagem tranquila porque a altura aqui é 2,80 então vai ser fantástico para a gente vai ser muito boa essa concretagem tá porque a altura é boa geralmente a gente concreta também é com 3,60 então com 3,60 as vezes fica uma altura da escora para cima fica meio que alto para quem é baixo né então fica fantástico essa altura aqui e eu vou mostrar para vocês a lateral aqui para vocês verem olha só esse canto aqui também outro detalhe aqui é um canto de parede onde tem esse paredão lá para frente e para cá tem toda essa então eu travo esses cantos aqui para que não rumpa porque a pressão do concreto de lá para cá é muito forte e daqui para cá então eu sempre eu travo os cantos você pode ver que desse lado também está travado mas aqui olha só as paredes estão todas alinhadas tem uma linha ali e para o lado de dentro já está tudo travado então olha só o tamanho dessa porta o tamanho desse vão aqui que vai ser concretada aqui essa porta aqui vocês veem que eu fiz a mesma coisa nos cantos né então olha só aqui é o paredão que vai vir de lá para cá então o esforço é muito maior aqui nessa área então eu travo também do lado externo mesmo sendo um bloco de 90 graus tá mesmo sendo um bloco eu faço esse travamento construção aqui muita gente vai me perguntar né qual o período para deixar nesse ponto aqui 20 dias 20 dias você deixa tudo assim nesse ponto desde a fundação até as paredes olha só tudo aqui fantástico tudo travadinho olha só a porta tudo travado escora tudo já posicionado tudo certinho e e a gente deixa nessa forma né e aí eu vou tentar de lá de cima mostrar para vocês agora vamos lá olha só pessoal aqui de cima olha o tanto de parede que a gente fez olha só bacana né tudo travado e detalhe que eu falo para vocês aqui ó é aço e concreto tá olha só essa parede é preenchida todinho aqui ó monolítica então toda essa casa o isopor só serve para nós como forma isolante acústico e térmico mas a casa mesmo é de concreto armado detalhe muito importante percebe aí olha o tanto não se esqueça de se inscrever no nosso canal e nos aguardamos vocês nos próximos vídeos tá vem conosco vem com simplifique na construção que aqui você aprende de verdade